Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e galera, antes de começarmos a falar desse evento maravilhoso que é o Summer Bash do ARK, eu quero dar um recado para vocês. Isso mesmo, a Amazon, com a chegada da Amazon no Brasil, fazer compras online tem sido cada vez mais vantajoso. Além de vender qualquer coisa de A a Z, ou simplesmente pelo prazo de entrega que vem diminuindo em até regiões bem mais afastadas, a empresa oferece também o Amazon Prime, uma assinatura mensal de R$ 9,90, que te dá benefícios em todos os serviços da marca. O Amazon Prime é o mais novo serviço de entrega e benefícios do Amazon aqui no Brasil. A ideia da empresa é juntar tanto a entrega mais rápida do seu e-commerce com a biblioteca de músicas do Prime Music, os livros do Amazon Reading e os filmes e séries do Amazon Prime Video. Só lembrando galera, que tem link aqui na descrição, pegando o Amazon Prime por lá, você também ajuda o canal. Então, bora para o vídeo! Fala galera do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de ARK Survival. E galera, já logo de cara vou mostrando esses emojis irados para vocês aqui. Sim, esses emojis que estão sendo... Ó, esse aqui da guitarra, muito top, quem diria! Isso mesmo! Tá, deixa eu ver outra aqui para vocês. Esse aqui da bateria, isso! Aqui ó, a bateria. E galera, o que é que está acontecendo? Como é que eu consegui esses emojis? Esses emojis aqui estão sendo ofertados, estão sendo dados no evento de verão. Isso mesmo, o Summer Bash do ARK, o evento de verão do ARK, exatamente. Galera, beijinho no bíceps. Já fez o arqueiro ali, né? Isso, foi o arqueiro? Foi o arqueiro. Agora tá, nossa, tchauzinho. Mas não dê tchauzinho não, tchauzinho só para trocar de roupa. Aqui eu vou mostrar para vocês essa skin irada de verão. Isso aqui, olha aí galera. Ah, lembrando aqui, esse look aqui, eu que montei, tá? Esse visual aqui, foi eu que montei. Tá, com essa camisa e esse biquinho dela. E lógico, esse óculos muito louco. Ah, lembrando que esse óculos aqui, você pode estar trocando a cor dele também, tá? Você pode estar colocando nas cores que vocês quiserem. Olha aí. Uma olhada mais de perto. E galera, é o seguinte. O que acontece? A gente não tem só esses modelos. Não tem só essas cores aqui. Se bem que eu gosto bem, bastante desse amarelo, né? Ficou muito bacana nela. Mas tá aqui, ó. A gente tem outros modelos, tá? Aqui, deixa eu puxar aqui para vocês. Ah, esse aqui é esse biquinho aqui. Tá. Lembrando que o... Para as meninas, né? O biquíni, né? A parte de cima do biquíni, né? E aí de baixo você vai ter a parte de baixo, né? Do biquíni. A parte de cima do biquíni para as meninas. Vai ficar, logicamente, desse jeito, né? O sutiãzinho aí. Mas dos rapazes vai virar uma camiseta, tá? Então, quem tiver interessado aí. Aí você vai e faz, tá? Muito bacana, bonitinho ali. Tem umas lagostas ou trilobitas. Sei lá que bicho é esse. Bom, não deu para me ver direitinho. E a gente tem aqui as outras cores, tá? E os outros tipos, tá? Que aí vão desde criaturas marinhas até dinossauros, beleza? Então, aqui a gente tem as skins aqui desse lança-chamas. Que parece mais de uma arma de água, tá? A gente tem ali do sinalizador. Essas skins aqui desse doce, tá? Não é desse evento, tá? Ok? Mas eu acabei ganhando ele também. Beleza. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem esses doces que vão mudar a cor, né? A skin da sua montaria, né? Do seu dinossauro, cara. Você tem um dinossauro aí que você... Além de usar para a sua montaria, você vai estar trocando as cores deles também, tá? De preferência da sua montaria, né? Até porque você vai precisar de uma quantidade razoável. Aqui, esse disco aqui vai substituir a skin do seu bumerangue, tá? Essa espátula aqui vai ficar no lugar da sua clava, né? Do seu globezinho. E aqui, do seu lança-foguete. Beleza? Tá aqui, tá? Esse aqui, esses dois chapéus aqui, eles vão estar... Do tio Sam aqui. Esse chapéu usando essa cartola do tio Sam. Um deles vai servir para modificar o seu capacete. E aí, você vai ficar com o seu chapéu, seu capacete. Enfim, com essa aparência aí. E o cartola e a outra vai mudar a cela. Esses aqui, galera. Esses dois coraçõezinhos aqui que vocês estão vendo aqui. Que tem esses bichinhos. Deixa eu puxar um aqui. Tá? Eles são os pets que vocês vão estar carregando aí. Beleza? Vocês vão estar utilizando esses petzinhos. Deixa eu ver. Tá. Ah, tá. Eu não vou poder equipar esse petzinho porque eu não tenho essa DLC. Ai, que difícil. E por falar em difícil, difícil é ficar sem a sua inscrição no canal. Difícil é ficar sem o seu like, meu querido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu vou pegar esse outro aqui. Bora. A gente vai trocar porque esse aqui é livre. Lembrando que esses petzinhos aqui, eles vão vir de forma randômica. Ó, esse aqui já deu. Vou colocar o nomezinho dele aqui e pedir novamente para você não esqueça aí de se inscrever, campeão. Eu sei que eu estou me repetindo, mas não custa nada para você. É completamente de graça e vai ajudar demais no nosso trabalho. Você deixar aquele likezão. E olha aqui. Olha aqui. Que bonito. Que bonito o nosso lagartão aqui. Cabeçudo. Nossa. Sacada de poucos amigos. E galera. Olha só. O que você vai precisar aqui para estar fabricando isso. Tá? O que você vai estar precisando. É justamente desse aparato aqui. A panela. E aí você vai vir aqui em feriados. Tá? Você vai vir na aba feriados. Você só abre aqui. E tá aqui. Ele já vai te dar todas as skins que estão sendo ofertadas no evento de verão. Olha só galera. Pra cada item desse você vai precisar de uma quantidade de determinados materiais. No caso aqui é carne cozida. Tá? Então. Aí. E se eu não me engano também tem shark. Não me engano não. Tem shark sim. Tem a shark que você vai precisar fazer. Só que galera. É o seguinte. A premissa é bem simples do nosso vídeo. Aqui é tudo para você que é iniciante. Tá? Para você que é iniciante. Então olha aqui. Já no level 8. Já mostra logo. Já dá uma cortada aqui rápido. Mas. Mostra aqui para você. Já no level 8. Você já consegue fazer. Tá? Essa panela. Deixa eu acender aqui. Que já começou a ficar de noite. E como eu já disse. Quando cai a noite aqui no ar. Que realmente fica complicado. Fica muito escuro. Então galera. O que é que vai acontecer? Olha. Você está no começo aí. E poxa. Acabou de fazer o seu personagem. Ou então. Você acabou de chegar no level 8. Mas. Ainda precisa de receitas. Né. Não só dos em grão. Mas as receitas especificamente. Para você estar fazendo. Pelo menos. A charque aí. A carne cozida. Já é tranquilo. Você faz a sua fogueira. Joga lá. E você prepara. Só que tem um adendo aí. Tem um porém galera. É a quantidade. E é uma quantidade. Muito grande. É muito grande. E. Obviamente. Fica difícil. Para você que está aí. No seu. Solo. Né. Para você que está jogando. Sozinho. Fica complicado. De você conseguir. Conservar. Lembrando que a gente está aqui. No início do jogo. Né. Então. Esse vídeo é voltado. Para você que está começando aí. Mas. Para você que já está lá. Mais para frente. Mas não sabe como fazer. Vai a dica aqui. Galera. A gente vai. Estar utilizando. Alguns códigos. Para estar liberando. Esses. Esses itens. Que nós precisamos. Em grande quantidade. Tá. Lembrando que isso é cheat mesmo. Não de cocô. Mas é cheat. De código. De estar cheatando mesmo. Tá. Esse cheat. Eu vai. Vai te permitir. Ter os itens que você precisa. No caso. São as carnes. Né. Tanto a carne nobre. Quanto a carne cozida. Quanto. Quanto ao shark. Né. Shark feito de carne nobre. Sobe. Então. Somente por conta do evento. Somente por conta do evento. Você sabe né galera. Eu sou muito contra. Ao uso de qualquer tipo de recurso. Que não seja. O recurso. De. Suado. A jogatina honesta. Né. Até porque você vai. Estragar isso. A jogatina. Né. Usando cheat. E tal. Cheatando aqui e ali. E você vai acabar cagando. O seu jogo. Essa é a verdade. É. Pura e simples. Eu sei que é ruim de ouvir. Eu sei que é difícil. Mas. Pro evento de verão. A gente vai abrir essa exceção. E assim. Pros outros eventos também. Que vão exigir. Uma quantidade. Um pouco grande. Para a gente. Aí de itens. Lembrando que. Eu estou fazendo isso. Para você que está jogando. No seu solo aí. Tá. Se você estiver jogando. No provedor. Com a galera. Jogando com sua tribo. Vocês se reúnem. E procurem fazer. Tá. Mas aí. Vamos. Vamos deixar de conversa. Qual é. O lance. Eu estou aqui no PC. É bem simples. Você aperta na tecla tab. E aí. Você vai escrever. O comando. Galera. Tá. Você vai escrever. O comando. Esse código. E aí. Vai estar liberando para você. A carne cozida. A carne nobre cozida. Que é muito difícil de você conservar. E achar que nobre também. Tá. Ah. E cadê esses códigos? Galera. Tudo aí. Na descrição. Beleza. É só dar uma olhada lá. Vai estar lá os códigos. Tem mais código. Tem muito mais código. Mas. Para a gente. Eu vou estar liberando apenas esses aí. E beleza. A gente está aqui com o nosso parasauro. Como eu havia dito. Tá. Deixa eu já equipar aqui a cela dele. Né. Essa cela comum. Beleza. Opa. Não quebra nada. Tá. Não quebra nada. E assim. Particularmente. Galera. Eu gosto muito. Tá. Da escolha do parasauro. Opa. Aqui ó. Aqui eu ativei. No vídeo passado. Galera. Eu falei para vocês. Que eu ia. Estar mostrando essa habilidade aí. Do parasauro. Essa habilidade dele. Funciona como se fosse um radar. Né. Ela tem um tempo de recarga. Tem um tempo de reload. Tá. Deixa eu. Deixa ele recarregar aqui. E o que ela basicamente. Ó. Isso. Olhou para um lado. Para o outro. Nada. O que ela faz basicamente. Basicamente. Ela detecta. A presença de inimigos na área. Né. De possíveis. Ataques na área. De quem pode vir atacar você. Então. É uma. É uma excelente habilidade. Para você. Que está no início aí. Da jogatina. Já pega logo o seu parasauro. Beleza. Deixa eu procurar aqui. O item de cosmético. Aqui temos esses crâniozinhos aqui. Que é para enfeitar eles. Mas eu não vou pegar esse. Tá. Tá. Vou pegar aqui essa cela. Que eu ganhei neste evento. Não sei. Parece que no evento passado também. O evento de aniversário. Estavam sendo dados. Esse tipo de skins aqui. Para cela. Tá ok. Ah. Deixa eu ver. Tem essa aqui também. Essa cela aqui também. E esse outro. Para capacete. Tá. Primeiro eu vou aqui no parasauro. Ah. Tá. Galera. É o seguinte. Eu vou pegar aqui os bombons. Tá. Vou estar pegando esses bombons aqui. Porque eles vão estar modificando. A cor. Da skin do meu dinossauro. Então. É isso que eu vou estar fazendo aqui. Eu particularmente. Como eu disse. Eu gosto muito disso aqui. Então sim. Voltando ao assunto. Galera. Da habilidade do parasauro. Você ativando essa habilidade do parasauro. Tá. Deixa eu só retirar aqui. Essas frutas aqui. Não. Pera aí. Vou puxar primeiro aqui a cela. É. Coloca fantasia. Opa. Não. Fantasia não. Fantasia não. Coloca em cima da cela. Opa. Ai. Olha o noob aí. Olha o noob aí. Tem que tirar a cela. Galera. Coloca por cima. Equipar novamente. E pronto. Aí. Beleza. Que bonito. Então. Essa habilidade do parasauro. Para início. Galera. É muito boa. Para você poder detectar predadores na área. Possíveis ataques contra seu personagem. Tá. E até lá para frente também. Se você quiser. Beleza. Tirar aqui todas essas frutinhas dele aqui. E vou colocar aqui as cores já. Vou ativar. E. Voilá. Bem. Bem. Ai. Caramba. Eu não gostei não. Galera. Eu achei bem que ficou feia. Essa aqui ficou feia. Tá. Ah. Outra coisa. Lembrando que esses bombons. Eles vão. Não são essas cores. Que estão aparecendo aí para vocês. Essas cores são randômicas. Tá. Então. Vai ser aleatório. Olha aqui. Esse roxo aqui. Meio. Né. Não sei. Não gostei também. Ficou bem feio. Eu vou trocar aqui. Vai ficar bonitinho agora. Agora vai ficar bonito. É. Ih. Nossa cara. Não. Não. Tá muito feio. Peraí. Mas que porra. Agora vai. Agora vai ficar legal. Tá. Ah. É. É. Ficou meio branco assim. Meio esquisitão. Mas. Tá bem natural também. Gostei. Gostei. Eita aqui. Nosso fiôme já tá com esse chapéu louco aqui. Tá. E deixa eu colocar esse bombom aqui. Que a gente vai dar uma modificada nessa skin dele. Nesse verdão dele aqui. E a gente vai colocar uma outra. Nossa. Já deu pra ver. E que ficou. Ficou bonita. Né. Tá lindão. Lindo de papai. Quedo. Coisa feia. Então esse chapéuzão. Nada mais é do que a skin. Da cela. Tá. Então esse chapéuzão dele aí. Essa cartola do tio Sam. É a skin da cela dele. Tá. Beleza. Deixa eu equipar aqui o nosso lagartão aqui também. Tá. Nosso parrudo. E o parrudão ali. Com a nossa compridinha. Beleza. Então tá aqui galera. Então esses aqui são os itens que vocês vão estar adquirindo. Eu ainda não tenho as armas. Então não dá pra me colocar as skins aí pra vocês verem. Mas lá pra frente eu vou estar mostrando pra vocês. Beleza. Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Peço pra vocês que não se inscreveram. Que se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Que é muito importante pra gente. Tudo de bom sempre. Valeu. E tchau. 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 Tchau.